Beleza, Maísa, como que eu avalio a criança que chega com quente de vômitos? Então, o que eu tenho que ver na anamnese? Primeira coisa, gente, idade. Vocês direto, colegas, alunos, ex-alunos e colegas querem discutir algum caso. Eu adoro discutir, super converso. Mas aí vem a, ah, manda uma foto, manda um laudo de um exame, ou discute um caso. Gente, sem ser a idade de uma criança, nós da pediatria não conseguimos fazer absolutamente nada. Vocês vão ver que eu vou mostrar os diagnósticos diferenciais e etiologias de cada faixa etária e muda demais. Então, a idade, fatores de risco para vômito. Então, é uma doença que, por exemplo, um paciente tem algum transtorno neuromuscular, tem algum risco de fazer esse refluxo, essa volta do líquido, tem alguma doença neuromuscular, alguma coisa assim, tá? História médica recente, não saber a história patológica, pregressa aí de agora, duração, tá? Quanto tempo. Então, uma vez, eu atendi uma criança com suspeita de síndrome dos vômitocíclicos. A gente fez essa suspeita junto com os alunos ali, porque ela tinha já o terceiro episódio semelhante, sem sintomas prévios, de três dias de muito, muito vômito. Vou mostrar para vocês os critérios de Roma da síndrome dos vômitocíclicos e mais nada, tá? Então, é importante te perguntar se esses vômitos vêm de agora, se ela já teve episódios anteriores semelhantes, tá? Então, essa é a temporalidade da evolução, número de episódios, se teve diarreia, se teve vômito, quanto que perdeu, mais ou menos, até para a gente ter uma ideia, uma estimativa de reposição. Como que está a condição dela de ingerir líquidos, apesar dela do vômito que ela teve? Está conseguindo beber algum remédio via oral, tá? Como que está a urina? Estado de hidratação? Como que é as condições neurológicas desse paciente? Então, o status mental dele vai ajudar demais. Lembra que eu falei que vômitos, meningocifalite, certo? Aumenta a pressão de tecraniana, pode levar, né? Um trauma, alguma coisa. Então, precisamos saber também das condições neurológicas desse paciente, tá? Outra coisa é, o horário de ocorrência, se tem relação com as refeições, tá? Ou não tem relação com refeição. Caracterização desses vômitos, quanto ao volume, qual que é o conteúdo, se tem resto de alimento ou não. Se for, por exemplo, um lactante com uma estenose hipertrófica de piloro, aquele leite nem vai estar digerido direito ainda, vai voltar. Então, e aí você não vai ver conteúdo do adenal, por exemplo, não é característico, tá? Se tem sangue ou se tem bílion nos vômitos, se a gente está pensando em alguma doença obstrutiva, mais ou menos, qual que é o local de obstrução, se esses sintomas são persistentes ou transitórios, se tem algum outro sintoma associado. Isso é muito importante saber dos sintomas associados, tá? Porque aí vai te ajudar e te guiar nesses diagnósticos diferenciais que a gente vai falar. Como que foi a alimentação dela nas últimas 24, 48 horas. Isso vai te ajudar também nas indicações de internação, se ela vem aceitando ou não alimentos, tá? O que ela usou de remédio nesse período? Tem alguma alergia conhecida? História de doença ou cirurgia prévia? Gente, parece meio óbvio falando aqui pra vocês, mas na vida real, num pronto-socorro lotado, cheio de criança ali na porta e mãe que tá no atendimento, muitas vezes a gente esquece alguns desses pontos. Mas a gente tem que lembrar que essa caracterização toda dos vômitos é o que vai nos ajudar a fazer os diagnósticos diferenciais. Muito mais do que qualquer exame, qualquer coisa, é fazer uma história, uma anamnese hemifísica de qualidade. Fechado? É isso que nenhuma inteligência artificial irá nos substituir, né? Não sei, tô com meus anos 34, quase 35 anos. Espero que não, né? Espero que não seja nenhum robô que faça anamnese e exame físico, certo? Que a gente consiga ainda fazer isso de qualidade, tá? São sinais de alerta. Se a criança tem vômito, e tem mais algum desses sinais que eu vou colocar aqui pra vocês. Aí a gente tem que acender uma alerta na cabeça e pensar, putz, a criança não tá legal. Pode ser alguma doença mais grave do que eu estou imaginando. Então, por exemplo, hematemese, tá vomitando sangue. Será que teve alguma lesão de algum vaso? Será que ela tem alguma predisposição a alguma lesão vascular? Alguma coagulopatia? Alguma hepatopatia? Que tem várias, alguma coisa. Vômito sangue, gente, não tá normal. Vamos avaliar, tá? Ou vômitos são biliosos, ou hemorrágicos, ou injato. A gente pensar que pode ser, por exemplo, vômito injato, é aquele vômito que não é precedido de náusea. E aí, não é necessariamente, gente, aquele vômito do filme exorcista, tá? Mas é um vômito que não é precedido de náusea. Então, ele vem assim, de repente, tá? Pode ser uma característica de perdição intracraniana, alguma doença em seu nervoso central. Vômitos biliosos, hemorrágicos, uma obstrução, alguma coisa, tá? Se tem meningismo, a gente já tem a comunidade de meningicifalite. Onde a gente fala bastante sobre alterações no exame físico e tudo mais, tá? Tem letargia, irritabilidade ou sonolência. Então, qualquer alteração de status mental também acende um alerta pra nós. Tem hepatos, plenomegalia, tá? Atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, macro ou microcefalia, dor de extensão abdominal e febre persistente. São sintomas que nos levantam um alerta de possíveis diagnósticos para este vômito que não sejam bonzinhos, algo mais sombrio. E que essa criança pode ser uma criança de potencial risco de vida, tá? Beleza? Certo? E aqui, ó. Lembrar, né? Embora a gastrite é a mais frequente, é autolimitada, a gente não pode esquecer desses possíveis diagnósticos diferenciais, tá? Fechado? Então, só lembrar. Febre, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as causas infecciosas mesmo, tá? E vômito é super inespecífico. Pode ser uma infecção de qualquer lugar. Até uma pneumonia, às vezes a criança tem uma tosse metizante, ok? Dor abdominal, vômitos bilhosos, uma constipação, circunferência abdominal aumentada sugere uma opção intestinal, um lactante que tem vômitos, desidratado, alterações bioquímicas, pode ser uma estenose hipertrófica de piloro, pode ser algum erro inato do metabolismo. A gente tem duas aulas na comunidade sobre dor abdominal aguda, que tá muito legal. Eu falo desses diagnósticos diferenciais de dor abdominal. Ficou muito boa mesmo, tá? Criança que tem algum atraso no desenvolvimento, algum retardo, que tem pica, né? Tá aí comendo terra, as coisas. Pode ser corpo estranho, tá com gastrointestinal, pode ser alguma parasitose também, certo? Não, essa dor epigástrica, gastrite, retardo no tratamento gástrico, alívio dessa dor com refeições, pode ser ulceragástrica, tá? Alternância de vômitos com letargia. Então, aquela criança que tem vômitos, fica letárgica, melhora, piora, pode pensar, a gente pode pensar em tussucepção. Tem também na comunidade, na sala de dor abdominal aguda, onde eu falo sobre isso. Tem até um caso clínico, se eu não me engano, tá? Módulo 7, pra você que é uma da comunidade, emergência do trato gastrointestinal, que é pra onde vai essa aula também, tá? Seis cefaleia, fadiga, fraqueza, perda de peso, tá vomitando, pensar em causas neurológicas que podem aumentar a pressão intracraniana. Tem dor abdominal, do lado direito, do lado esquerdo, aí pode ser doenças renais, doenças inflamatórias intestinal. Uma apendicite também pode ser, o vômito pode ser dos sintomas, tá? Doradominal, perimbrical, que miga ali pra fossa rica direito. Tem aula de apendicite também na comunidade, tá? E aí, hiporexia, certo? Pode ter o vômito também. É um dos sintomas, tá? Então, o vômito é super inespecífico. O que vai ajudar você a diferenciar é a qualidade do seu nome no exame físico, tá? E aí, gente? E aí, gente?